Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer Quando eu te vi, deu mais forte o coração Quando eu te vi, consegui ler a erosão Não sei olhar pra mim, eu apentei a sua mão Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer Você não quer dormir Só porque o nome não sabe E quando quer dormir Ele tá no meu coração Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer Esse ano que eu sou em você Atávamos Todo amor é pra morrer Você é todo amor que existe Esse mundo Todo amor é pra morrer Você é todo amor É pra você Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer Todo amor é pra morrer